Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho da Ventsol é de 30 centímetros, muitas pessoas gostam dele, tá? Eu particularmente não gostei muito assim não, tá? Mas, mas é, ele é silencioso, tá? É bem silencioso, mas eu acho que tinha que fazer mais vento, né? Eu não sei se é o desenho da hélice, eu não sei se é o desenho da grade, que acaba dando uma atrapalhada aí, tá? Então ele é silencioso? É, realmente, tá? Ele faz aí mais ou menos aí, na mínima dele, mais ou menos o ruído do silêncio forcidado, né? Mas faz pouco vento, muito pouco vento, na minha opinião. Então tinha que fazer mais silêncio ainda, né? Mas como eu disse, tem muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo que compraram, ele gostaram e muitas pessoas gostaram justamente por ele ser silencioso e fazer pouco vento, então... Mas sim, a velocidade máxima dele, quando fizer aquele calor forte, aí ela vai fazer menos vento também que os outros de 30 centímetros, até a velocidade máxima, tá? Então tem isso daí também, né? Mas ventilador de 30 centímetros, geralmente, você já vai esperar pouco vento, né? O VF30 da Arma fazia muito vento, muito vento, mas ele não é mais fabricado que eu saiba, né? Então ficou tudo mais ou menos por aí de vento, né? Hoje em dia, né? Então, pelo menos os que eu testei, né? Então... Mas não é... Eu impliquei com algumas coisas dele, realmente como eu implico o da Arno, né? O da Arno, por exemplo, o de 30 centímetros da Arno, tem esse botão aqui também, esse aqui eu não gosto, eu não gosto dos botões aqui, tá? Mas tem pessoas que gostam, que preferem, porque acaba ficando mais prático aqui em cima, mas eu realmente não gosto. Esse fio aqui, pra lá assim, sabe? Que fica, né? Eu prefiro o fio na base, que não fique andando. Eu não gosto dessa história do fio, sabe? Que o fio se mexer, ainda não gosta, mas daí é uma coisa minha. E sim, a Arno também, eu tenho isso daqui, também tem da Arno, né? Não tem jeito, a Arno também fica com o fio aí. O... Então é complicado, né? Que eu sempre falo, eu sempre falo, eu prefiro os ventiladores da Arno, sempre falo. Mas, eu tô até com um da Arno aqui, deixa eu ver o fio dele, que eu até já esqueci. Mas eu acho que o fio... Eu acho que o fio também fica aí. Vamos ver. Cadê o da Arno? Aqui. É aqui, a mesma coisa, ó. Arno. Olha aí. Arno. Cadê? Olha aí. Arno, tá? É a mesma coisa, ó. Botãozinho aqui em cima, tá? E o fio aqui também, ó. E fica mexendo o fio pra lá e pra cá. Eu prefiro o fio dentro da base, tá? É coisa minha. Coisa minha. Eu prefiro... Eu acho mais seguro. Posso estar sendo injusto. Posso estar sendo injusto. Tanto com a Arno, quanto com a Venti-Sol. Mas é coisa minha. Eu prefiro o fio passando por dentro da base. Mas vários ventiladores são assim. Não são só eles, né? E a implicância é minha, como eu disse, tá? Mas tudo bem. Mas é... É um bom ventilador, tá? Eu implico com ele. Implico. Impliquei com esses... Com os prafuzinhos aqui, não. Interessantes prafuzinhos. Mas as travinhas aqui da grade, achei complicado pra tirar. Aqui a gente tem... Você puxa pra cá, mas tem uma travinha aqui. Ó. Como é que vai fazer pra tirar? Complicado, né? Olha aí. Você... Você tem que colocar a chave de fenda aqui pra fazer uma alavanca. Mas daí tem uma travinha aqui que fica atrapalhando. Ó. E olha o que aconteceu com as minhas. Já quebrou tudo, né? Lógico. Que eu vou limpar, aí quebra tudo. Então... Não consegui tirar sem quebrar, pelo que eu me lembro. Talvez eu até tenha conseguido com a chave de fenda me puxando pro lado, assim. Mas eu não lembro. Porque eu desmonto tanto ventilador aqui que eu já nem lembro, né? Mas... Mas... Mas eu não gostei dessa travinha aí em cima. Achei que atrapalhou bastante, tá? Mas a qualidade até que é boa, assim. Não é... Não é... Não é assim... Precisa tomar cuidado, né? Aqui parece muito frágil. Essa parte aqui do motor. Eu implico com essa parte aqui. Parece muito flexível, né? É uma flexibilidade que até não é ruim. Tem flexibilidade que eu falo. Tem flexibilidade demais que atrapalha. Mas essa daqui não parece que vai quebrar, não. É que eu fico implicando com ela mesmo, tá? Mas tomando cuidado vai durar. Eu acredito que tomando cuidado vai durar, assim, tá? Aqui a parte das inclinações funciona direitinho, tá? As inclinações funciona direitinho, tá? Tinha que inclinar um pouquinho mais pra trás, na minha opinião. Vocês acham que eu implico com ele mesmo, né? Implico, implico. Mas tinha que ir mais pra trás, né? Tá muito pouco essa inclinação, na minha opinião. Tá? Então, mas... Vamos lá. Vou ligar ele um pouquinho. Mas funciona direitinho. É que eu implico com ele mesmo. Mas é silencioso, né? Então, ele acaba tendo essa vantagem aí de ser silencioso, tá? Mas entre ele e um da Mundial, por exemplo, eu acabo preferindo o da Mundial. Mesmo sabendo que vai fazer mais barulho, né? Mas vai acabar fazendo um pouquinho mais de vento também, né? Lógico que o meu preferido é o VF30 da Armon, mas não fabrica mates, né? Então... Mas vamos lá. Vou ligar ele aqui pra gente ver. E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.